Sempre fui o radar que filtra os bons brindes O curador musical dos meus manos Comecei no analógico, passei para o digital Mas nunca mudei o conceito original O filtro não se explica, sente-se E se tu quiseres sentir, liga-te à antena 3 Às quintas às nove da noite e aos domingos às seis da tarde Flawless Radio